Eu vou começar a fazer um bolo aqui hoje. É o bolo de mandioca que é pedido de uma seguidora lá no meu canal. Ela pediu que eu fizesse um bolo antigo, um bolo caseiro, porque ela não tá mais gostando desses bolos que vem de padaria, então ela tá querendo, ela chegou dos Estados Unidos sozinha e tá querendo comer os bolos antigos. Então a gente vai fazer um bolo pra ela aqui hoje e vou passar pra vocês da mandioca. A mandioca de eu fazer o bolo, eu já descasquei. Aquela dessa mandioca, essa mandioca é a mandioca antiga, ela chama mandioca cacau. Ela tem a pele escura e a pele aqui dentro é rosa. Essa aqui, pessoal, pode tá com muita chuva que ela continua boa. Olha aqui a casca que eu tirei da que eu peguei ali pra fazer o bolo. É, antigamente as pessoas ralavam mandioca até com essa casca aqui, ó. Só tiraram essa pelinha preta daqui, ó. Essa pelinha aqui é mais escura. Essa aqui não vale nela. Só pra fazer esteco com a pele que vale. Mas essa aqui, ó, pode até ralar pra fazer parte. Então eu ralo ela no ralo. ela crua, porque se ralar ela, se cozinhar ela primeiro, pessoal. Tira alguma coisa boa que ela tem, é sair na água. Então eu não tiro essa talinha aqui de dentro. Eu ralo deixando esse talinho. Então na hora que a gente vai ralar aqui, a gente separa esse talinho aqui. Sabe, pessoal, que quando a gente vai plantar a mandioca, se a gente pegar a madeira da mandioca, rachar ela e tirar o talinho de dentro, a mandioca dá sem isso aqui, ó. Isso aqui é tipo madeira. Isso aqui não vale nada, ó. Essa coisa da mandioca aqui dentro não vale nada. Então a pessoa, quando for plantar a mandioca, se quiser a mandioca sem talinho, pra mim não importa não. Mas tem pessoa que não gosta, né. Então a gente, a gente não sabe separar. Então pode rachar madeira e plantar que vai dar sem essa madeirinha aqui dentro. Então pessoal, esse ralo aqui é um ralo bastante grosso. Esse aqui é o de ralar pra fazer angu, né. Ralar banana, ralar milho. Esse aqui é de ralar e eu ralo queijo com ele. Então esse aqui eu ralo queijo, então eu ralo essa mandioca também, ó. Eu faço da mandioca crua, porque a vitamina dela tá toda aqui. Se eu for cozinhar as propriedades boas que tem da mandioca, sai tudo da água. Eu vou ter que jogar água fora, então eu ralo ela aqui, porque vocês sabem que o bolo de mandioca é um bolo aqui, é tipo o queijo? O bolo de mandioca não é só de mandioca. O bolo de mandioca é esse bolo antigo. Antigamente as mães deixavam os meninadas brincar, né, com os outros meninos, que naquela época não havia maldade, né pessoal, que hoje as mães não tá deixando-se mais ficar brincando, né, com os outros meninos eles ficam brincando mais em casa. Então, as mães deixavam, né, aquelas mães que não tinham recurso, deixavam os meninos brincar com os outros meninos na casa dos outros. Então, eles vinha de lá falando Mãe, lá na casa falando e tal, eu comi um bolo gostoso, ah, que o pessoal lá é rico. Aí a mãe ficava olhando aqui, o pessoal tá ali em casa da mandioca, então eles separam ele. Aí as mães falavam, meu Deus, eu disse, não, ele não é rico não, ele tem mais condição do que nós, mas ele não é rico não. Rico é Deus. Quem tem Deus tem a riqueza. Então, pessoal, as mães preparavam uma mandioca, uma batata doce, uma abóbora, pra fazer o bolo pro seu filho, né. Então, muitas das vezes elas não tinham leite, o que que elas faziam? Elas pegavam e pegavam a laranja, espreviam a laranja num copo e colocavam o bicarbonato, porque o bicarbonato, pessoal, é uma coisa que todo mundo tinha, porque eles usavam muito pra tomar por conta de saúde, né, barriga inchada, dor na boca do estômago, é muita coisa. Então, eles faziam o chá e colocavam o bicarbonato. Então, toda a vida essa pessoa tinha esse bicarbonato, porque ele é muito bom também pra dar criação. Bicarbonato é tudo de bom. É bom pra ir vazio, que é uma beleza. É, a gente usa ele junto com vinagre pra passar na pele. Então, bicarbonato é tudo de bom. Então, não tinha pó royal, não. Isso a gente, se tivesse era muito longe, as mulheres da roça não tinham. Então, elas colocavam o bicarbonato junto com o caldo de laranja, porque elas não tinham leite, e faziam um bolo. Outra hora, elas faziam o bolo com batata doce também, com mandioca, fazia até de banana, mas elas moíam a cana, deixavam uma garapinha azedar, porque era o fermento que elas tinham, pra fazer o bolo crescer. Tinha que ter o fermento. Aí, hoje, hoje em dia, as pessoas não estão olhando isso. Vocês estão fazendo bolo, que tem fermento que vem de longe. e não tem essa curiosidade que as antigas tinham, que também as nem conhecem. Então, aqui eu tenho, eu não vou fazer do caldo de laranja, nem da garapa azeda, que eu já vou fazer pra vocês verem. Eu tenho aqui a coalhada de leite. Graças a Deus, Deus deu condição da gente ter essa coalhada. Então, eu vou virar essa coalhada aqui. Aí, pessoal, eu vou colocar... Aqui, o doce que a gente vai colocar aqui, é a rapadura, porque antigamente a gente não tinha açúcar, a gente nem conhecia. Então, tem esse pedacinho de rapadura, porque eu tenho mais rapadura, mas eu tenho esse pedacinho que ela já tá lavadinha. Então, eu vou rapar essa rapadura aqui. Eu não ponho muita rapadura, porque, pessoal, até a rapadura, eu tô vindo falando que faz mal pra nossa saúde. Essa rapadura que tá meia mole, porque eu lavei ela. Mas eu tenho rapadura mais coisa. Que eu vou pegar uma rapadura mais dura, que ela vai rapar melhor. Aqui, pessoal, ó. A rapadura já tá no saquinho. Olha, pra vocês verem que essa rapadura aqui é uma rapadura muito boa, feita por aqui mesmo, olha. Vamos rapar um bocadinho dessa rapadura, pra nós colocar no bolo. A rapadura agora não gosta muito de... Ela não gosta muito de tá rapando, não. Essa aqui tá. Aí, ó. A rapadura é tudo de bom, pessoal. Aí, é tipo açúcar, mas fica até clarinha, ó. Mas só que o pessoal não valoriza nossos produtos da roça. Mas isso aqui, pessoal, é da pura cana, né, que dá lá, tá na terra só. Ninguém coloca nem esteco na terra, porque graças a Deus a terra tá produzindo sem precisar de colocar nada nela, né. Pela misericórdia de Deus, porque a gente não merece nada, mas Deus é tão maravilhoso. Ele faz tudo de bom na nossa vida e a gente esquece até de agradecer, pessoal. Olha, pra vocês verem. Que benção! Então, não coloco muita rapadura no bolo também, não, ó. Aí, as antigas faziam melar, muitas das vezes as moíam a cana no peito, né, no engenhoque, dentro de madeira. Elas moíam a cana, secavam o melado. Muitas vezes elas faziam a rapadura dentro de uma coinha e pegavam e colocavam no bolo. É ovo doce que as antigas tinham, né, pra... As antigas tinham pra fazer o seu bolo. Então, açúcar, eu fiquei conhecendo açúcar e já tava bem. Então, pessoal, a gente quebra o ovo aqui numa xícara. Qual que é vazia que vocês quiserem. Esse ovo é o ovo das minhas galinhas, o ovo caipira, olha, pra vocês verem, ó. Então, pessoal, aqui nesse ovo tem uma pele que essa pele faz o bolo ficar muito cheio de cheiro de ovo. Então, a gente tira essa pele do ovo, ó. Essa pele que fica em cima da gema, a gente vai tirar ela, ó. Ó, ela sai, ó. Essa aqui, eu não tenho dó nenhuma de jogar ela aqui na pia, no ralo da pia. Essa aqui que vai fazer o seu bolo ficar com cheiro de ovo. Muitas vezes a gente vai tomar um café com biscoito de goma e ele tá com cheiro de ovo. Vai comer um bolo e ele tá com cheiro de ovo e eu não aguento. Então, pessoal, isso aqui a gente tira, ó. E joga no ralo de novo. Então, aqui a gente coloca aqui, ó. E também a gente tem que quebrar no ovo vazio, porque muitas vezes a gente quebra o ovo aqui dentro e o ovo tá com pinto. Outra hora ele tá potre. Outra hora ele tá com sangue dentro e ele já tá começando a chocar e eu não aguento. Então, pessoal, a gente mistura ele aqui, ó. Eu misturo ele aqui, eu não vou bater ele. Antigamente eu bati no prato com o gato. Mas agora eu vi que não precisa fazer isso. O bico abornato, a gente vai deixar ele pra depois. Aqui nós tem o fubá. Esse aqui é o fubá de mu, pessoal. É tudo de bom esse fubá, ó. Fubá de mu. Então, eu vou colocar a mandioca. Essa mandioca aqui, ó. É tudo de bom, viu? Vai enriquecer o nosso bolo. Então, pessoal, a gente ficou feliz de poder mostrar, né, pro pessoal de hoje que esses produtos aqui, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, é tudo daqui de casa. Não precisa estar tirando do bico abornato, né? Porque o bico abornato não é meu, não. O bico abornato é comprado. Então, aqui a gente coloca aqui a... Aqui tem a mandioca, né? Já coloquei a mandioca. Agora eu vou colocar o bico abornato. Não pode ser muito. Essa colherzinha aqui é uma colher de sobremesa. Eu vou colocar só uma delas, porque isso aqui é o suficiente, pessoal. Se não, o seu bolo vai ficar com gosto de sabão. Aí, vou mexer aqui. Antigamente, quando a antiga colocava na garapazeda, assobia que vinha em cima. Mas aqui não é garapazeda, aqui é uma colher de leite. Mas pode fazer com batata doce, com caldo de laranja, com o que quiser. A cenourinha é uma berça. Depois eu vou fazer com cenourinha pra vocês verem. Aqui, pessoal, a mulher de hoje faz com manteiga. Essa aqui é a banha de porco, ó. Isso é tudo de bom. Isso aqui é suficiente pra esse bolo. Tá cheirosinho, tá gostoso. Aqui a gente põe uma pitadinha de sal. Pra chegar o doce. Minha mãe falava que tinha que pôr um salzinho pra chegar o doce. Esse bolo aqui, pessoal, não precisa colocar canela, cravo, nem nada. E vou colocar aqui o cubazinho. Um sonho desfecho, desvendo recortações. Antigamente a gente não tinha essas pecinhas que eles têm hoje pra bater o bolo. Todo mundo batia com a colher, colher de pau, colher de ferro, colher de madeira. Não, de madeira não, de plástico. Antigamente, depois, pegou, apareceu umas colherzinhas de plástico. Eles viajavam distância longe. Ia lá na Conceição do Serro, achavam umas coisas diferentes. E aí, eles vinham trazendo de lá. Aqui, pessoal, tá um segredo nesse bolo. Hoje em dia, eu não gosto de bater no edificador, porque tudo batido no edificador bate demais. Fica muito batido, muito fino, uma massa muito fina. E o bolo, ele não pode ter a massa muito fina, não, porque ele vira uma pasta. Aí, pessoal, o segredinho do bolo é isso aqui, ó. Eu coloquei o fubá, mas tem essa farinha que foi torrada do mesmo fubá, ó. Você pode até torrar ela, até ficar escurinha, pra poder colocar isso aqui. E vai dar um sabor muito diferente no nosso bolo. E aquele cheiro vai ficar uma besta. Então, essa farinha aqui é só pra dar aquele sabor, aquele cheiro que tem nos bolos, né. Que aqui não vai canela, não vai cravo, não vai cheiro de nada. Então, tem essa farinha torrada, pra você ver que ela fica bem mais escurinha do que o fubá. Então, isso aqui que dá um sabor muito gostoso no bolo, porque eu gosto de fazer a coisa, é do jeito que antigamente, porque tudo natural. Antigamente, as mulheres não tinha como comprar fora, igual hoje, tá vindo tudo pronto, tá vindo até as massas prontas, né. É, que as pessoas só põem aqui, põem o leite e já tá frio. E aí, não precisa de pôr bico-bolo nada, não precisa de pôr nada. E eles fazem até um bolo de versado desse jeito, eles fazem bolo pra casamento, tudo desse jeito, as massas compradas. Agora, as antigas, as antigas arrancavam a mandioca, arrancavam a batata, elas buscavam banana, ralavam banana, faziam na folha de banana. Eu não quero fazer na folha de banana, pra vocês eu, como é que é. Então, as antigas também, elas tinham seu jeitinho de fazer pras crianças, né. Seu Jesus, é, seu Jesus colocou a ideia na cabeça dessas, que assim como as mulheres que tinham recursos faziam, elas também podiam fazer pros seus filhos. E pra elas também comer, né, que elas também precisavam comer, até pra poder manter os meninos no peito, né, que os meninos mais mamavam de que comiam. Então, elas tinham que alimentar bastante bem, pra poder elas não sofrerem dor da boca dos tambos, né, que os meninos chupavam muito. Principalmente, os meninos homens, os meninos que chupam demais. Nossa, eles mamam dia e noite. E as mães tem que comer bem pra poder elas manter o menino no peito. Então, elas tinham que fazer alguma coisa, com desculpa dos meninos, né, pessoal. As também comiam, né, que elas não é de pé. Então, a gente, elas mexiam esse bolo aqui com a colher, não tinha nitificador. Elas mexiam igual eu tô mexendo aqui, ó. Então, pessoal, aqui tá a nossa massa prontinha, ó. A massa do supermercado que as mulheres compram lá. A minha tá aqui pronta, ó, de casa, ó. Então, aqui é tudo de bom. Então, pessoal, as antigas tinham caçarola. Elas colocavam a caçarola na fornalha, né, de barro. E colocavam fogo, colocavam o prato com brasa de sabuco. Elas punham desse jeito aqui, ó. Tipo essa barzinha aqui, mas era um prato. Então, colocavam o sabuco aqui, a brasa, e colocavam o fogo debaixo ali. E assar com o bolo pras crianças. Mas como eu já tenho essa forma aqui, que graças a Deus, Deus me deu. Aí, sabe o que que eu faço, pessoal? Eu coloco... Quando eu não tenho gás, porque aqui na nossa tem de fato gás, não tem aonde comprar depressa. Eu ponho ela aqui na faunaia, e ela assa uma dessa. Eu ponho ela aqui, ó. Mas como eu não vou assar aqui hoje, que eu vou precisar dessa faunaia pra fazer um almoço. Eu vou colocar aqui, ó. Essa assaveira aqui, é tudo de bom, que a gente pode pôr ela diretamente aqui no fogão. Que ela vai assar direitinho, porque ela é furada. Então... Opa! Então, pessoal, eu vou passar a gordura de coico aqui, ó. Ela... É a banha de cor, pessoal. Então... E eu vou passar ela aqui, e vou... Vou passar ela aqui, esse... Eu não tenho esponjinha, mas esse pedacinho de plástico tava da rapadura. Não tem problema. Então, pessoal, a gente unta bem todinho aqui, ó. Pra não pregar. E aqui, pessoal, ele vai assar aqui, ele vai crescer, vai ficar lindo aqui nessa panela aqui, ó. E... Ele vai caber todo aqui, ele vai crescer. Ele vai crescer aqui. É... Eu vou consertar ele aqui. Então, pessoal, eu vou... Acabar de rapar aqui, isso daqui. Eu vou passar uma aguinha e pôr na lavagem pros contos. Esse aqui foi o prato que eu... Não lembro de, ó. Aí eu vou... Arrumar aqui. Vou colocar lá. E quando tiver assado, eu vou mostrar pra vocês. A gente tem que pôr no fogo baixo. Tem que pôr no fogo baixíssimo. Até que ele... Até que ele fica... É... Assado por dentro. E depois eu vou aumentar o fogo um pouquinho pra... Pra assar por cima. Então, pessoal, eu vou pôr ele bem baixinho. Pra ele poder assar. Então, eu vou pegar essa tampa aqui. Essa tampa aqui, pessoal, tem uns furinhos. E os furinhos aqui é pra sair o ar. Tá vendo? Furadinha? Ela tá preta, sim, pessoal. Porque eu coloco na faunaia de lei e queima tudo, ó. E aí a... E tem esses furinhos pra sair a fumaça. Se não, o bolo fica com fumaça. Mas eles é tão... Deus deu a inteligência ao homem, né? Pra ele poder fazer as coisas tudo conforme dá certo. Então, eu vou tampar aqui. Aí a água sai. Os vapores saem aqui, ó. A fumaça também sai. E vai ser tudo de bom, pessoal. Então, vai... Mostra aqui como é que tá aqui o foguinho lá de baixo. Então, pessoal, aqui o fogo vai assar. Vou abaixar. Até que ele fica assadinho por dentro, por fora, de baixo e em cima. Tá, pessoal? Terminei de assar o bolo. Pode vocês ver que ele assou por igual, ó. Olha a panela que foi assado. Aí a panela. Aí o bolo já tá assadinho. Agora falta só comer o bolo. E quem gosta, pessoal, de fazer bolo, é só acompanhar a receita direitinho que vai dar tudo certo. Porque esse bolo aqui não falha não, ó. Esse bolo é um bolo que fica barato. Que é tudo coisa aqui no sítio. É... Ele fica um bolo bem gostoso. Eu mostrei o segredinho aí. Que ele é de fubá com mandioca, ovo, banho de porco. A gordura é fritinha. Olha, eu mostrei ali. O fermento é o bico abornado com a coalhada. E... O segredinho é a farinha torrada. Então... Não vai dar... Não tem nada pra dar errado. Vai dar tudo certo, pessoal. Então... Eu... Aproveitei pra mostrar pra vocês. Aqui já foi tirado um pedacinho. Porque tava muito cheiroso. Vai, meu marido não aguentou se ele não tirou um pedacinho dele antes da hora. Porque ninguém... Ninguém resiste o cheiro do bolo de mandioca. Quando... A gente tá assando. Então, pessoal. Eu vou comer um pedacinho dele aqui. E... Espero que vocês façam na casa de vocês aí também. Que era muito bom se vocês estivessem aqui pra vocês... Me ajudar a comer um pedacinho. Mas como... Vocês tão longe. Eu vou comer um pedacinho aqui. Olha pra vocês verem como é que ele ficou. Eu não sou muito gostadeira de bolo não, pessoal. Mas eu tenho prazer de fazer e repartir. Porque esse bolo tá aqui, ó. Se gente de fora não comer por conta de nós aqui, ó. Ele vai... Vai se perder, ó. Ele ficou muito bom. Muito cheiroso. Eu... Eu queria que o meu servidor estivesse aqui comigo, né. Pra... Me ajudar a comer um pedacinho. Mas como eu não tava comer pra vocês aí. E desejo que vocês tenham uma ótima tarde. Faz um bolo aí. E come. Aproveita bem, pessoal. Porque a gente tem que aproveitar enquanto a gente tá com vida, né. Porque... É... Quando a gente fica de idade. Fica doente. A gente não quer mais isso. Então... O cafezinho daqui do sítio também. Eu desejo a todos uma ótima tarde. Que o Senhor Jesus esteja no lado de cada um de vocês. Que vocês... Eu tô até aprendendo a pronunciar depois que... Que eu peguei fazer o vídeo. Sou uma caipirona da roça, mas tô... Tô aqui pronunciando. Então, pessoal. Vou tomar meu cafezinho. Beijo a todos uma ótima tarde. Na presença do Senhor. Que o Senhor Jesus abençoe a cada um. E quem gostou aí da minha receitinha. Dá um joinha. Compartilhe. Se inscreve. Isso me ajuda muito a mostrar mais receita pra vocês, pessoal. Esse aqui é o bolo da roça. Um bolo que fica barato. Tudo aqui do sítio. Então, fica na paz. Fica na graça. Tenha uma ótima tarde. A presença do Senhor. Tchau, pessoal. Até mais. Se Deus permitir. Tchau, tchau.